E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ou vocês estão engordadinhos, hein? Hein? Eu acho que agora vocês vão começar a ficar engordadinhos com o Galaxy Fold. É, o Galaxy Fold. Dizem a Samsung que foi prometido que 200 mil vezes ele seria dobrável, né? Conseguiria dobrar e desdobrar. Vida útil, né? De 200 mil dobradas. Só que já tem indícios de que a partir das 10 mil dobradas, que a partir das 10 mil dobradas ele fica com um vínculo na tela. Isso, um vínculo. Uma dobradinha na tela. Começou os efeitos colaterais. Dizendo aí, fabricante, que cogita a ideia, cogita a ideia de troca do componente, caso tenha esse probleminha de vinco. Eu vou mostrar pra vocês a foto do defeito aí. Eu tentei uma fotinha aí da foto que o rapaz tirou aí com o defeitinho. E aí, o que vocês acharam? Vai valer a pena gastar os seus 10 mil riels? Seus 10 mil bolsos pra comprar esse telinha que vai ficar com uma dobradinha na tela? Não, e sendo que ele fechado é horrível. Vou até botar a foto aí de como ele fica fechado, que coisa mais feia, cara, que se fechado. E aí, vai valer a pena? Porque eles vão cogitar a ideia da troca. Mas vão fazer isso, provavelmente vão fazer isso... Ai, quem que tá me ligando nessa hora? Ah, operadora, velho. Vai se catar. Voltando. Eles vão fazer em países ricos. Tipo, Estados Unidos. Brasil? Paguei pra ver. Paguei pra ver pra fazer aqui. Nunca. Se você quer mal uso do usuário, ó. Dane-se. Pô, galera, essa aí é a noticiazinha do momento. A qualquer momento, pode ser que eu passe a mais alguma. Um abraço. Pasos. Pasos.